Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Geopolítico Simulator 2020 aqui no canal do Aka, mas pra ter vocês comigo O 2021 tá pra sair, eu já pedi aqui do jogo, ainda não recebi, enquanto isso a gente vai se divertindo aqui com o Geopolítico Simulator 2020, tá bom, galera? Tem um tempo que eu quero trazer aqui de novo Então, qual que é a sacada do 2020? Você tem que lidar com o Covid, galera, é basicamente isso, tá? A grande mudança da versão 2019 pra essa 2020, tá bom? Então, vamos começar uma nova jogatina aqui Obviamente, nós vamos ser... nós vamos governar ali o Brasil, né? E nós vamos fazer o que deveria ter sido feito Nós vamos salvar o Brasil aqui da grande pandemia Assim que eu achar o Brasil, né, galera? Aparentemente eu não consigo, ok? Clica no Brasil aí O cara não tá muito bonito, né? O cara não é aquela lindeza toda Nós vamos colocar aqui Somos o... O Aka O Aka O Aka Pronto Prontinho, galera, agora sim Esse aqui é o Aka, a Aka e a Aka E agora nós vamos mudar a nossa moeda Vamos jogar com o BRL dessa vez? É, não, deixa os doletas aí, né? Os doletas funcionam bem Let's go Vamos começar a jogatina Geopolis Simulator Beleza? Tranquilo, é nóis Olha o menino aqui, ó Teodos Gabriel Temos uma mensagem simples para todos os países Testem 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 Yes É isso Ok, galera, já começa com isso aqui, né? Beleza, news, é nóis Tamo junto Pausa aí Porque tem configurações aqui pra eu fazer A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade Vou modificar o volume aqui de novo Tô achando o volume meio alto O volume da música desce mais um pouquinho Das vozes definitivamente desce Porque senão fica ensurdecedor E o som está ok Beleza, ok Ah, let's go, let's go, let's go Tranquilo Então, esse aqui é o Brasil, né? Isso aqui somos nossos Ah E nós estamos em plena pandemia Aqui, ó 2020, tá? Primeiro de janeiro de 2020 Plena pandemia O negócio tá feio O que a gente vai fazer? Certo? Então, vamos fazer o clássico aqui, né, galera? Tem algumas coisas Devem ser Olha, a minha relação com os Estados Unidos é boa Quem tá aqui nos States? É o Donaldzinho? É, por enquanto é o Donaldzinho lá O Donald Trump, é isso O Ronald McDonald Beleza, galera Vamos ver se eu consigo jogar isso aqui de novo, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer Olhar onde está a dívida do país, né? Como é que tá isso aqui Quanto que a dívida tá comendo? Bastante 16,5% do PIB total do país, né? Uau Muita coisa Insano Como é que tá a nossa classificação das agências? Tá? BB Não tá horrível Mas também não é ótima Dá pra diminuir E quanto de empréstimo nós temos? Nós temos muito empréstimo interno Tá vendo? Mais de um trilhão De empréstimo interno Aquele dinheiro que você vai Produzindo ali Enfim, né? Vai imprimindo aquele dinheiro E soltando No país Você tem Algum Algumas outras dívidas aqui A maior A segunda maior dívida É com a França, né? França, Japão, Estados Unidos Reino Unido 41 bilhões aí de reais, né? E nós ainda devemos Pro Banco Mundial Aqui 20 bilhões Ok O que que a gente vai fazer? Ah, tem uma coisa interessante aqui Nós estamos com um déficit de 7.17% Ou seja O negócio tá sofrendo assim Na velocidade extrema, né? Você tá deteriorando o país aqui Violentamente Pra falar a verdade Deixa eu até olhar isso aqui Ah Nosso Nossa moeda tá valendo 25 centavos de dólar Ou seja Um real vale 25 centavos de dólar Tá valendo A cada dólar vale mais ou menos Ah Seria quatro reais, né? No caso A dívida é de 88% do PIB Uau A gente deve pra um caramba A gente tem que pagar isso aí, né, galera? Então, beleza O que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer Aquilo que nós sempre fazemos Onde tá indo o orçamento do país? Muito pra saúde, seguridade social Muito pra educação e pesquisa, né? Então Toda aquela movimentação A gente já tem que fazer Realocação de recursos Tirar de um lado Coloca do outro Diminui gastos com alguns lugares Constrói coisas Incentiva o país a crescer Enfim Tem coisas aqui que dá pra fazer E nós vamos fazer isso, né? E lembrando que o Brasil É um ótimo cara Que dá pra, por exemplo Vim aqui nas forças armadas E vender muito Quer ver? Aqui, ó Geralmente a gente tem aqui Quantidade de volume De venda Exato Eu quero vender meus caças Por exemplo O Brasil tem alguns caças aqui Isso aqui dá uma grana, tá, galera? Isso aqui dá uma ajuda Se eu vender aqui Se eu vender aqui 23 caças Já é um bilhão, tá? Então isso aqui dá uma ótima ajuda Caças Se não me engano Tem alguns tanques blindados também, né? Sim, eu tenho alguns tanques blindados aqui Então isso aqui também Já dá pra gente fazer uma grana Tá vendo? Enfim Tem algumas coisas aqui Tem algumas saídas O mundo não está perdido Mas por enquanto Eu não vou abrir mão disso aqui Eu não vou lançar mão daquilo ali O que eu vou fazer primeiramente É realocação de recurso Que é uma das coisas que Mais faz sentido Aqui no início do jogo Então vamos na parte do orçamento aqui Para a parte da saúde, né? Lembrando que a gente está em plena pandemia, galera Galera, não curte que a gente mexe nisso aqui, tá? Vamos tirar aqui um pouquinho do reembolso De consultas médicas Só isso aqui já nos economiza Muitos bilhões, né? Higienização aqui Economiza alguma coisa? Não muito Deixa aí, então Modernização de equipamento médico Provável? Não, também não economiza muito Que coisa? A gente está no trabalho Tá, o negócio está bem balanceado aqui agora, né? Eu não quero tirar dois pontos Ah, talvez Dois pontos daqui não seja ruim, né? Vou mexer meio brusco aqui Mas o Brasil, infelizmente, é isso Você tem que meter a porrada mesmo Vamos investir bastante Aqui no combate Nos disruptores endócrinos Aliás, menos um pouquinho Lúter contra doenças raras Vamos colocar alguns pontinhos aqui Na verdade, praticamente não gasta grana Então vamos colocar o máximo ali Contra doença genética Gasta grana? Não gasta Praticamente não gasta Lúter contra o câncer Importante, hein, galera? Importante contra o câncer Vamos diminuir aqui um pouquinho Porque contra o câncer gasta bastante Contra AIDS Tranquilo, né? Sossegado Prevenção de vacinação Uau Está em plena a pandemia Pelo amor de Deus Serviço para deficiente Vou aumentar aqui um pouquinho Setores geriátricos Eu acho uma boa Meio caro, né? Bem caro, na verdade Insanamente caro Na verdade, vamos diminuir aqui Vamos subir aqui um pouquinho Dos setores psiquiátricos Setores de emergência Deve gastar uma graninha aqui também E eu acho que isso já está ok Isso aqui é a nossa A nossa primeira mexida aqui Só nessa brincadeira aqui Nós já temos economizados aí De 5 bilhões, né? Provavelmente o povo Não vai gostar muito disso Enfim Mudanças foram feitas Eu não quero Isso aqui está de boa Não quero mexer no setor Então a primeira mudança está aí A primeira mudança A grande mudança está aí Não dá para ficar dando porrada No jogo, galera, tá? Se eu vir aqui e mexer agora Por exemplo Na parte da educação, tá? Assim O jogo não vai curtir Provavelmente você deposto Então A gente vai dar uma segurada aqui Esperar a reação do povo Provavelmente vai ter Algumas rebeliões e tal Quer saber? Antes Antes eu vou fazer diferente Vou fazer diferente Nós estamos sem grana, tá, galera? Com certeza a gente está sem grana, tá? Eu acho que é quando você tem dinheiro Você vê aqui justamente Ah, outra coisa que eu esqueci de olhar, né, galera? Nossa moeda Como é que está a inflação? Inflação Neste momento Ela está em 3% Está controlada A taxa de juros 3% Tá bom Não está ruim não Aquilo ali dá para a gente controlar, né? Ficando de olho Vamos nas operações militares aqui Então Perdão Não operações militares Não, 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 não Fecha 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 Ok Eu quero vir aqui nas forças armadas Nós vamos começar A fazer algumas coisas Primeiramente Vamos aqui Contactar o mercado negro, tá? E eu vou vender algumas coisas O que eu quero vender, né? Poderia vender alguns helicópteros aqui Vamos vender esses helicópteros Vamos vender 50 helicópteros aqui E eu já vou ter meio bilhão aqui Em mão, certo? Então Deixa eu pegar Esses Aliás Eu vou vender tudo, vai Eu não preciso ter esses helicópteros não Quer saber? A gente vai pegar aqui 887 milhões, tá? Então Vende aí Perfeito Ok Tá, tranquilo Eu não me lembro se esse dinheiro Ele já cai direto Ele já cai Olha lá 887 milhões Perfeito O que a gente vai fazer, galera? A gente mexeu muito na saúde, lembra? Então a gente vai construir aqui Algumas coisas O que eu quero construir? Eu quero construir justamente Mais hospitais Se possível Deixa eu ver se Cada hospital aqui é muito caro Na verdade É, hein? Uau Cada hospital aqui é bem caro Eu quero Eu quero colocar aqui 484 milhões Para construir 3 hospitais Distribuído em todo o território Por favor Vamos construir mais alguns hospitais Aí Vamos ver o que que dá Tá Aliás Deixa eu ver uma coisa Aqui, um segundo Ok, galera Eu tava dando uma olhada Aqui, olha que legal Aqui agora você tem a parte de prevenção Não tinha visto isso aqui Você tem as máscaras protetoras, né? Você pode fazer um contrato de compra aqui De máscaras protetoras Máscaras cirúrgicas Que aparentemente nós não temos Contrato de compra E principalmente Leitos de UTI Que a gente não consegue Fazer muita coisa aqui Como que eu construiria Leitos de UTI? Eu não tenho a mínima ideia É, realmente não faz muito sentido Mas ok Vamos construir aqui 3 hospitais, talvez? Vamos construir 3 hospitais Vamos distribuir em todo o território Colocar a mão de obra Isso aqui vai ter o início De 1 de 2020 Vai demorar quanto tempo? Por 8 meses É o que dá pra fazer, né? Vamos fazer A gente já gastou Meio bilhão nisso aí E na parte de prevenção Nós vamos Não dá pra comprar Lei de UTI Infelizmente Vamos comprar Algumas máscaras protetoras aqui Vamos fazer um contrato De compra aqui Ah, não tenho a mínima ideia Com a Argentina Talvez Por milhares de unidades Isso aqui tudo Uau Eu quero 1 ou 2 milhares de unidades Isso aqui tá em milhões, né? Isso aqui tá Milhares Por milhares Dólar por milhares Então são 2 mil Por cada milhares Ok? Tá bom? Isso aqui Vamos comprar aqui 10 da Argentina Vamos ser brother da Argentina Aqui Ô Argentina! Tamo junto, tá? Ah, toma um acordo aí É nóis Quero pagar um pouquinho menos Se possível Pagar aqui 2 milhões, tá? Porque aí a gente arredonda a conta Aí a gente arredonda a conta Tá bom? 20 Eu vou te dar 20 milhões aí E tal Você me manda 10 milhares de unidades De máscara E é nóis Pronto Resposta vai demorar um pouco Eu sei Vamos aqui para as máscaras cirúrgicas Nós vamos precisar também, né? Vamos fazer um contrato aqui De alguém que gosta da gente Aparentemente ninguém gosta da gente Principalmente a China, né? A gente vai tentar Eles estão pedindo caro A gente vai pagar o preço Que eles estão pedindo Vamos investir aqui Um pouco mais, né? 40 milhões Nessa coisa aí Então 40 Com 20 Já foram 60, né? Ok? Vamos fazer isso aí também China manda Provavelmente a China vai recusar Provavelmente a China vai recusar Então essas são as duas primeiras coisas E a terceira coisa que a gente precisa fazer É investir aqui um pouquinho no transporte Vamos na construção de estradas secundárias E eu vou gastar aqui Eu vou gastar aqui mais alguns milhões Para fazer essas estradas aí Isso aqui vai dar uma aquecida na economia Dá uma ajuda Aumenta a questão de emprego e tudo mais Então tranquilo Eu acho que isso aqui já é o suficiente Para a gente ter acabado com a grana Que a gente tinha de reserva Mas eu tenho 173 de reserva Então de boa Deixa a coisa rodar, galera Let's go Muitas decisões, hein? Muitas decisões Vamos ver como que o povo vai reagir aqui Eu tomei muitas decisões Estou tentando comprar máscara Eu mandei construir hospitais Eu adoraria alocar dinheiro Para a parte de prevenção Aqui aparentemente eu não consigo abrir UTIs O que é uma porcaria Na legislação aqui não tem nada Que eu possa mexer exatamente por enquanto Na parte de construção aqui também A coisa não está andando Então beleza Galera gostou mas não gostou Tranquilo Não mexeu tanto assim na minha reputação Estou feliz com isso Os caras devem estar falando mal de mim Realmente não gostam Os dados foram atualizados Recursos de suprimentos Catástrofe sanitária Tá bom Eu sei que a gente está no meio da catástrofe sanitária O déficit ainda está muito alto E galera agora nós temos que tomar todo o cuidado possível Aqui para começar a subir Nossa aprovação A primeira coisa que eu vou fazer É tentar marcar reuniões Com pessoas importantes Por exemplo com algum atleta Que talvez goste de mim Esse cara aqui não gosta muito Vamos ver se alguém aqui gosta de mim Essa pessoa aqui é que mais gosta de mim Tá vendo Não tem tanta influência assim Mas é melhor com alguém que gosta de mim Do que com qualquer outra pessoa Então ok Beleza Cancela aí Vão lá de novo Pessoas importantes Intelectuais Será que tem algum intelectual que gosta de mim? Não tenho a mínima ideia Esse cara tem uma boa aprovação E gosta de mim Vamos ver se tem algum outro aqui Que faça mais sentido Esse cara aqui tem 48 Não Aquele de 50 É melhor né Cadê ele? 53 Perfeito A gente tenta marcar uma reunião aqui com ele também Para ele falar bem da gente em público Isso já está ok E também Algum artista talvez Algum artista seria bacana Hello there artistas Cadê vocês? Aparentemente a coisa aqui está feia galera 44% só Tem um de 88 ali Que meio que gosta de mim 46 Um pouquinho melhor do que o de cima A gente vai ter que ir nesse de 46 aí mesmo galera Não vai rolar né Cadê? 40 e Cadê? Ok 46 Marca aí a reunião com ele Vamos agendar isso aqui também E perfeito Porque a gente precisa subir um pouquinho dessa aprovação Antes de sair mexendo Nas coisas Tá bom? Então eu melhorei um pouquinho a finança pública ali Melhorei um pouquinho as coisas aqui Vamos ver o que vai acontecer agora Ok? Vamos lá Acordo foi aceito na verdade O cara aceitou Eu paguei o preço cheio dele Então beleza Então a gente está tentando combater o desastre sanitário aí né Então o contrato foi feito Beleza A Argentina recusou meu contrato Que pena Oh malditos Tudo bem E aí o cara aqui está pedindo para a gente não acabar com a ecologia É nóis Uma das coisas que seria importante a gente fazer galera Porque provavelmente a gente tem um gasto aqui Deixa eu até olhar Aqui é ruim de olhar É melhor olhar aqui Forças Armadas Nós provavelmente temos um belo gasto aqui com as Forças Armadas Nós gastamos aqui 27 bilhões com as Forças Armadas Então uma das coisas que eu vou começar a fazer aqui É ir diminuindo a quantidade de soldados Por exemplo aqui tem 66,900 Eu vou baixar para 65,00 Isso aqui vai me dar uma economia Vai Não é uma economia bruta Assim brutal Mas é uma economia Eu vou baixar para 64,00 na verdade Isso aqui já me dá 18 bilhões de economia Tranquilo Além disso nós vamos começar a desmantelar aqui algumas bases Vamos primeiramente na base aérea Vamos desmantelar Eu não posso desmantelar nenhuma base aérea Porque os negócios não estão alocados direito Vamos lá Tem esse detalhe aqui dentro do jogo galera Deixa eu achar aqui de novo só um segundo Pronto galera Aqui já dá para fazer alguma coisa Aqui em Brasília Cadê? Eu vou me mostrar a base aérea Cara, acabei de ver Aqui tinha uma base aérea militar Cadê? Pronto É porque está lá dentro galera Está vendo? Então aqui já dá para a gente fazer alguma coisa Olha só Vamos pegar todos os caças Vamos mover todos os caças Para a outra base aérea Que poderia ser aqui para Salvador por exemplo Beleza Agora vamos lá de novo clicar Aqui de novo A gente vai mover todos os comandos Vamos mover todos os comandos Para a outra base aérea Poderia ser Tem uma aqui Em São Paulo não tem? Tem Então move para lá Perfeito Conforme esses caras forem andando A base aérea vai ficar livre Pronto A base aérea lá em Brasília já ficou livre E agora o que a gente vai fazer Fica em Operações de novo Oh Deus do céu Aqui nas Forças Armadas Nós vamos Desmantelar a primeira base aérea Tá? No Brasil Nós vamos desmantelar uma aqui Isso aqui vai economizar grana Isso aqui vai economizar dinheiro Tem um custo aqui Para você desmantelar Mas no passar dos tempos Ela vai economizar dinheiro A gente não precisa pagar Para essa coisa Então Isso aí é o primeiro A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui Vamos esperar subir um pouquinho Nossa aprovação Assim que a nossa aprovação for subindo O que vai acontecer É que nós vamos começar A poder mexer um pouco mais forte Nas leis do país E isso a gente quer fazer O jogador de futebol Aparece um café aí A galera costuma gostar Fala que ele é um exemplo Legal Você cobra faltas como ninguém Quero que você leve seus elogios a sério Ok Pede o que? Vamos ver Cargo de ministro e tal Você quer falar bem de mim em público? Beleza Eu também acho uma ótima ideia Obrigado Tchau, tchau Reunião encerrada Dando exemplo Aparentemente aqui a galera gostou de alguma coisa Uma reuniãozinha aqui com o João Jadres Oferece aí uma tacinha de champanhe Legal O cara já ficou feliz Na dada foi bem legal Beleza O cara tá contente Que tal falar bem de mim em público? Sim, né? Ok Não gostou muito Mas acho que vai fazer o nosso propósito aqui Vamos pra próxima reunião A galera voando pra lá Legal Declarações da imprensa, né? Estão surtindo efeito ali e tal Mais um Oferece uma taxa de champanhe aí Não parece acusar Tá? Beleza Quando o senhor Os anjos começam Isso aí é nóis E que tal Você falar bem de mim em público Também acho que é uma boa ideia Thank you Very much Perfeito, galera Então as coisas estão acontecendo aqui Conforme nós gostaríamos O que que tá rolando? O índice dos nossos arquivos Sobre grupos terroristas Tá Eventualmente a gente vai fazer isso Tráfico está congestionado Tranquilo Galera, uma das coisas que eu esqueci Tem muita coisa dentro desse jogo É fácil esquecer das coisas Primeira coisa que a gente deveria ter feito aqui É ir na parte aqui Cadê? Deveria ser em Forças Armadas Acho que não Não é Operações Militares É aqui em Serviço Secreto Tá Aqui em Serviço Secreto Nós vamos aqui no exterior E eu gostaria Deixa eu até ver aqui Ah, eu não tenho agentes ainda Um segundo, galera Não Eu tenho agentes ainda Ok Eu quero Primeiramente zerar Todos esses agentes aqui Tá Eu vou zerar de todo mundo aqui, galera Porque eu tenho planos Para essas coisas aqui Tem algumas coisas Que você pode fazer Você ganha muita reputação mundial Tá Utilizando esses agentes Então Eu vou zerar aqui de todo mundo Beleza Zerado Ok E agora eu vou gerenciar redes de novo Se o jogo me permitir, por favor Vamos Não tem Então vamos criar uma rede de agentes Vamos Ele não me permitiu Porque não tem mais agentes espalhados em lugar nenhum Tá, galera Então Foi bom isso Eu vou mandar aqui Cerca de 50 agentes Para a Alemanha E em particular Lá eu quero desmantelar Grupos terroristas Tá É basicamente isso O que eu estou fazendo Eu estou mandando para a Alemanha Para ajudar a Alemanha Tá Eu não quero ser inimigo Eu não quero espionar Nem nada do tipo Na verdade Estou colocando agentes lá Para ajudar a Alemanha Então por favor Agentes vão lá na Alemanha E ajudem Eu acho que 50 Quer saber Vamos ser um pouco mais agressivos Vamos com 100 agentes Eu vou colocar em poucos lugares 100 agentes Tranquilo Deixa eu gerenciar aqui Agora eu deveria poder gerenciar É Talvez os caras ainda não foram mandados Sei lá Vamos mandar aqui Mas 100 agentes Também para desmantelar grupos terroristas Agora Na China Acho que faz sentido Acho que quer fazer moral com os chineses Por favor Vai para lá E desmantela grupos terroristas Tá bom Tem aqui o velho mate Tem outras coisas que você consegue fazer com esses agentes aqui Tá galera O que é insano Mas por enquanto A gente vai fazendo isso aqui Tá Aparentemente eu posso colocar mais 100 agentes Vamos nos Estados Unidos agora Cadê Cadê O E já passou Estados Unidos Perfeito Em particular eu quero desmantelar grupos terroristas Tá bom Vamos ver se isso aí vai funcionar E aqui no interior Eu acho que eu consigo fazer algumas coisas também Não galera Na verdade eu não consigo fazer mais nada Então vamos só fazer isso aí Que por enquanto tá ok Tá Eu preciso cortar mais alguns custos Eu preciso fazer mais alguma coisa Mas eu também preciso esperar o tempo passar Não dá pra simplesmente Enfiar a cara aqui Tá bom Profissionais de turismo Se queixa Um dia a gente vai tentar fazer isso Lembrete da galera Ok Informação sobre captura de CO2 É nóis A galera tá reclamando do ensino Do sistema secundário aqui Tá Eventualmente a gente vai dar um jeito nisso Não agora Agora não é possível Não temos dinheiro pra isso Tá Não temos dinheiro 6.92 do PIB Oh God O país está Sendo demolido aqui Alguns desastres acontecendo A coisa não tá muito bonita Deixa eu ver se meus agentes foram criados galera Vamos lá Serviço secreto Não terroristas Mas exterior Não criar uma rede Não quero Quero gerenciar Por que What Why Vamos lá De novo Não sei por que Que não tá funcionando galera Vamos lá de novo Criar uma rede Desse tantão aí Dessa quantidade Na Não Com certeza funcionou Alemanha não tá disponível mais Com certeza funcionou Só não foi criado Ok Eventualmente vai ser criado E aquilo ali é muito bom galera Vocês vão ver As agências aparentemente não nos classificaram bem Ok Produção elétrica Vamos ver como é que tá a classificação Se a gente cai na classificação Vai ser muito ruim Tipo vai ser insanamente ruim Vamos dar uma olhada aqui Dívida Classificação Cadê Agências Tá no B ainda Tranquilo Tranquilo assim né Ainda vai ser melhor Ok galera Eu tava esperando virar o mês Tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês Primeiramente Foram um monte de gente aqui falando coisa né Ah não sei o que Tá crescendo etc Blá 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 O cara americano ali sempre enchendo o saco Quem que eu não olhei ainda Foi você Deixa eu ver Ah Vocês desenvolveram a nova tecnologia Ok Galera olha só Tá Primeira coisa Lá no serviço secreto Vamos voltar pra cá Ah E agora Nós já temos duas Ops Nós já temos duas redes de agentes aqui ó Tá vendo Eu tenho 140 disponíveis ainda Eu quero colocar mais pessoas aqui Coloca 50 pessoas trabalhando lá Ah E aqui também eu quero 50 pessoas trabalhando Tá Então 50, 50 pessoas trabalhando nesses lugares Daqui a pouco a gente vai ter mais 50 pessoas trabalhando Lá na Alemanha Certo Então beleza Manda isso aqui Vamos começar a trabalhar forte Aquilo ali vai aumentar Vai melhorar nossas relações públicas Tá É um jeito de melhorar suas relações públicas Outra coisa galera Outra coisa Ah Tá Na hora De nós fazermos Tá Mais uma movimentação aqui Ah Meio que tirar um pouco mais de grana Eu não quero tirar de novo da parte da saúde Se você ficar mexendo demais no setor Galera vai ficando meio puta com você Ah Então Eu vou Tem algumas coisas que daria pra fazer Ah Talvez Até Uau 12 bilhões Aqui Uau Talvez a gente tire alguma coisa Um segundo Ok galera Nessa movimentação aqui Tirar um pouquinho ali da formação de professores Que eu não Que não me agrada Tá Mas a gente tem que fazer essa Essa movimentação financeira por enquanto Então vou tirar um pouquinho dali E vou investir em outras áreas aqui Isso aqui vai me dar uma mão né Quer saber Eu vou investir talvez um pouquinho menos É Deixa assim Aí eu tenho mais ou menos Um bilhão É Agora sim Agora eu tenho mais ou menos um bilhão aqui pra fazer outra coisa Porque tem outra coisa que dá pra gente fazer também Tá galera Com 6 bilhões aqui Economizados Aí galera Outra coisa que dá pra fazer Tá Ah Eu deixei ali mais ou menos um bilhão Separado Porque eu sei que essas coisas aqui custam caro Tá vendo Ah Eu vou colocar Uau Isso aqui é muito caro Aí não dá Tá Um bilhãozinho aqui Ah No ensino secundário De formação técnica Formação agrícola Perfeito Ah Isso aqui são coisas que a gente tem que ir investindo gradualmente né Não dá pra meter a cara de uma vez Então mais um bilhão aí Teve uma economia né Teve um rebalanceamento de novo Ah E por enquanto é isso Não dá muito pra fazer nada né Lembrando que a gente tem que construir um pouco mais de escolas secundárias Ele tinha pedido Ah Eu vou até olhar quanto no orçamento que a gente tem Vamos olhar aqui Se a gente ainda tem alguma coisa no orçamento Tem Cento e vinte e um milhões né Ah Então aqui na parte de educação Junto com o que nós já temos Eu vou construir um pouquinho mais de secundário aqui Vamos Investir aqui uns cem milhões mais ou menos Pronto Noventa e sete milhões Subiu em todo país É nóis Pronto Ok Tranquilo Fizemos ali um remanejo né Ah Provavelmente a galera não vai gostar né Como sempre Ah Mas a gente precisa ir subindo e economizando E fazendo essas Ah Essas cadências aqui de grana Não 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 deu uma grande Um grande impacto na nossa Ah Na nossa influência ali Nossa aprovação Mas nós economizamos muito dinheiro Então tá ótimo né Ah Modelo Legal Thank you very much Ah Parabéns Legal Tamo junto Tranquilo Uma das coisas que dá pra fazer galera Tá Aqui na parte do trabalho Isso aqui é pra aumentar um pouquinho a nossa Ah A nossa Aprovação Eu diria Então aqui Na pensão Sobre Solidariedade Tá Nós estamos aqui com Dezenove né Ah A gente pode subir isso aqui um pouquinho Pra Vinte e três Talvez Tá Isso aqui não custa muito no orçamento Na verdade custa bem pouco Ah E E dá um belo impacto Na questão Ah Da Na questão da sua aprovação Então de dezenove ali Vou subir pra vinte e cinco Acho que isso aqui É 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 Isso aqui com que nós temos Vai subir um pouquinho o gasto público Mas também vai aumentar bastante minha aprovação Então a gente vai passar aquilo ali rapidinho Tá Ah Uau Só deu um por cento Antigamente dava mais Tudo bem Ah Outra coisa que daria pra fazer Estabele Ah É porque ainda não foi aprovado Tá Então na hora que foi aprovado Ah A coisa melhora um pouquinho Certo Eu acho que sim Perfeito Célula operacional na Alemanha Sabe o que isso significa? Significa que nós podemos vir aqui no serviço secreto E que gerenciar a rede lá E lá na Alemanha Ah Já tem cem agentes lá Eu ainda tenho Cinquenta disponíveis Ok Então na verdade aqui nós vamos pra setenta e cinco Vamos distribuir Eu não Não pretendo usar em Em outro lugar Tá Isso aqui tá ok Setenta e cinco Pronto Ok Agora todos os meus agentes estão lá Desmantelando coisas Tá ótimo E é isso aí Perfeito Isso aqui vai Melhorar minha relação Minha relação com os Estados Unidos é boa Mas com Os outros lugares Não necessariamente É boa Tá galera Beleza Como que tá a nossa inflação? Vamos dar uma olhada aqui Vamos controlar a nossa inflação Três ponto vinte e oito Na verdade ela tem caído Ela tem caído um pouquinho Então tem algumas coisas que dá pra gente fazer aqui Pra dar uma aquecida no nosso PIB Pra começar a gerar mais grana aqui Internamente Por enquanto a gente não tá gerando o suficiente Nós gastamos Oitocentos e noventa e quatro milhões E a receita do Estado É só em setecentos e setecentos e dois milhões A gente precisa Rebalancear isso aqui Tá galera É o que a gente tá fazendo Por enquanto Tem que ir fazendo devagarzinho Senão você é deposto Vou encerrar esse primeiro episódio aqui Muita coisa ainda pra acontecer Se vocês querem deixar alguma sugestão Deixa aqui nos comentários Vai ser um prazer Dê a sua sugestão E a gente pode implementar Por exemplo A sua política de governo aqui Tá bom Aquele abraço do A Aqui até mais Tchau 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 Tchau